Olá, meus amores, boa tarde. Que tenhamos uma semana iluminada, abençoada. Que o Senhor proteja, nos livre, nos guarde de todos os males. Que agradecer a cada família, a cada um de vocês, pela dedicação, pelo esforço, pelo companheirismo, pela ajuda de vocês. Mesmo diante de todas as dificuldades que nós estamos passando, só tenho que agradecer. Agradecer aos pais, aos tios, às tias, irmãos velhos e, primeiramente, a vocês por esse momento. Hoje, na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão geral do que nós já vimos. Porque já já chegou os simulados, né? Então, vamos fazer uma revisão hoje geral do um pouquinho de cada conteúdo. E lembrando que... Lembrando que... Desculpa, tá? Lembrando que cada conteúdo que a gente vai aprendendo, ele não fica ali isolado. Ele está sempre em todos os conteúdos. Vai um ligando, um vai ligando ao outro. Um vai estar sempre junto do outro. Só que vamos fazer análise diferente. Nós vimos na aula passada que romance é um texto literário do gênero narrativo com diversas ações vividas pelos personagens. Em geral, elas acontecem com diferentes espaços em determinado espaço de tempo. Para melhor compreender romance, é possível buscar informações sobre o autor, sobre o contexto, sobre a produção da obra. Eles ajudam a construir sentidos de romance. Então, geralmente, as pessoas que lêem multiromance, elas fazem essa pesquisa aí, todo esse contexto aí, para poder compreender melhor. Nós vimos aí o romance de... Espera aí. De Alice no País das Maravilhas, né? Nós vimos lá, lá na página 23, nós falamos na Toca do Coelho. E falamos um pouco sobre Alice no País das Maravilhas, certo? Quando a pessoa vai começar a ler, ela vai... O autor, onde foi feito. O que são os personagens? Por que foram escritos? Por que foram escolhidos? Por que aquele tipo de roupa? Então, eles fazem toda uma paráquia para poder compreender melhor a história. Quem é o autor? Na página 29, tem assim. O narrador é aquele que conta a história, organizando a narrativa, inserindo descrições, apresentando as falas dos personagens. Há narradores que interferem mais na narrativa e outros menos. Ao iniciar uma história, o autor do texto tem que tomar as seguintes decisões. Quem conta a história é um ou não um dos personagens? Essa escolha direciona como a história será contada. Então, ele vai ter que decidir quem vai contar. Vai ser um ou mais de uma pessoas que irão contar. Narrador na primeira pessoa é aquele que, sendo um dos personagens, conta a história sobre sua perspectiva. Esse narrador pode ou não ser protagonista, ou seja, o personagem principal da história. Tem aí, o esconderijo secreto das coisas misteriosas. Quando contei para o papai que eu tinha um esconderijo secreto das coisas misteriosas, ele morreu de rir. Eu quis saber o porquê. Ele olhou para a cara da mamãe. Ela agradou seus cabelos e disse. Nada, minha filha, é que seu pai achou engraçado. Já a rendeira borralheira. Era uma vez uma pequena cidade chamada Santa Rita. Um lugar bonito sem se ouço cegado. Onde raramente acontecia alguma coisa diferente da rotina. Os adultos trabalhavam, as crianças estudavam, os pássaros voavam, as flores se abriam, os dias passavam um depois do outro, sem qualquer novidade e tédio. Qual a história que tem que narra a primeira pessoa? É o esconderijo secreto ou a rendeira borralheira? A primeira pessoa é aquela que vai dizer. Quando eu falei, quando eu contei. Ela mesma vai narrar a sua própria história. Letra B. Justifique a sua resposta. Por que você escolhe isso aí? Lá na página 29. E tem um narrador na terceira pessoa. É aquele que conta a história como se fosse um observador. Ou seja, não participa dos fatos narrados. Esse tipo de narrador pode assumir características bem diferentes. O que leva a duas classificações. O narrador observador e o narrador onisciente. O narrador observador é aquele que conta a história, sabe o que aconteceu, mas não sabe tudo sobre os personagens. Ou seja, não conhece seus pensamentos. Já o narrador onisciente, esse narrador, além de conhecer todos os fatos, conhece exclusivamente os pensamentos dos personagens. Ou pelo menos alguns deles. Tem aí. Leia o trecho Alice no País das Maravilhas. Como aquela criança, como ela queria sair daquela sala escura e passear sobre aqueles canteiros de flores esplendentes e aquelas fontes fresquinhas. Mas não conseguia passar sequer na sua cabeça naquele buraco. E mesmo que minha cabeça passasse, pensou a pobre Alice. Quem conta essa história é um dos personagens, sim ou não? Ele está contando, narrando a própria história. Ou ele está contando a história de outra pessoa. Porque está falando aí de Alice. É Alice que está contando a própria história? B. O narrador conhece os sentimentos e as emoções do personagem Alice? O narrador, ele conhece que Alice pensa o que Alice gosta. Ele conhece aí as angústias de Alice, as coisas que ela queria fazer. E na página 31, tem lá. O tipo de narrador é elemento a que se deve estar sempre atento quando se lê uma obra. Essa é uma escolha feita durante a criação de um texto narrativo. O que determina essa escolha? Depende da história, ou seja, do tipo do narrador, de um texto narrativo. O que determina, o narrador precisa ser apropriado para a história, a que ele quer contar. Então, ele precisa conhecer a história. Ele não pode sair narrando a história sem ele conhecer. Então, ele precisa conhecer toda a história. Treine o uso dos tipos de narrador. Realize na atividade a seguir. Na página 31, tem lá. Essa aqui, tem esse espaço bem grande aqui, tá? Diz assim, reescreva o trecho Alice no País das Maravilhas, empregando o narrador na primeira pessoa. Então, você vai pegar o texto e vai reescrever ele como se fosse na primeira pessoa. Como se ela própria estivesse contando a sua história. Então, escolha um pedacinho do trecho. Você não vai escolher toda a história Alice no País das Maravilhas. Vai escolher só um pedacinho do trecho, um parágrafo daquele. E você vai transformar ele na primeira pessoa. Tá certo? Então, boa sorte e vamos para o próximo conteúdo. Agora, lá na página 32, vamos ver um pouquinho. Junto ou separado? Tem palavras que a gente escreve, que elas pronunciam-se junto, mas na hora da escrita elas se escrevem separado. E muitas vezes acabamos escrevendo ela junto do jeito que nós falamos. Na nossa língua portuguesa é assim, a gente pronuncia uma coisa e escreve outra. Na fala, é comum que não identifiquemos uma pausa entre uma palavra e outra. Ou seja, elas são pronunciadas de forma contínua, não ficando claro para o ouvinte. Muitas vezes, o final de uma palavra e o início de outra, no entanto, na escrita, essa separação precisa ser evidente. Então, é aquilo que eu disse. A gente vai falar, aí a gente fala. Aí fala tudo junto. Quando a gente vai escrever, ele se escreve de outra forma. Aí, na página 32, diz assim. A toca do coelho, no começo, alongava-se como um túnel, mas abria-se como um poço tão trana que Alice não teve um segundo sequer para pensar em parar antes de se ver caindo no que parecia ser um buraco muito fundo. A Alice, a toca do coelho, no começo, alongava-se como um cinturinho, mas de repente... Muitos de vocês escrevem de repente colado, de repente é separado. Mas, de repente... Diminuir aqui, separado. Mas, de repente... Abrir-se como um poço tão de repente, de novo, separado. Então, de repente é uma palavra que se escreve separado. Mas, quando a gente pronuncia, pronuncia junto. Mas, não é junto, não. Não, tá certo? É separado. Completa as frases... Aí, diz assim. Você acertou a grafia das palavras, sim ou não? Você vai colocar lá, sim ou não? Dois. Completa as frases com as palavras que o professor vai ditar. Letra A. Gosto de Alice no País das Maravilhas. Por isso. Como é que se escreve por isso? Vou pegar o livro emprestado na biblioteca. Eu vou dizer as palavras, vocês vão escrever e nós vamos fazer a correção. Por isso... Deixa eu apagar isso aqui agora, tá? Pra gente ver esse outro aí. Vamos lá. Página 32, número 2. Completa as frases com as palavras que o professor vai ditar. Eu vou dizer, vocês irão responder. Depois, vocês vão tirar uma foto e enviar para mim a foto somente da resposta no privado pra gente fazer a correção e ver se você acertou. Letra A. Vou colocar as duas opções. Gosto de Alice no País das Maravilhas. Por isso, vou pegar o livro emprestado na biblioteca. Por isso. Por isso vai ser... Assim. Por isso. Responda. Letra B. Seu livro deve estar embaixo ou em cima de sua cama. Então, seu livro vai estar embaixo. Embaixo ou embaixo. Embaixo ou em cima da sua cama. Em cima ou em cima. E vai escrever do jeitinho que vocês fazem, tá? Deixa eu botar aqui com N. Pra não atrapalhar vocês, mas se você realmente escreve de outro jeito. Então, vão olhando aí. E eu quero depois uma foto atividade. Letra C. O que você vai fazer depois das aulas? O que você vai fazer depois das aulas? Letra C. O que você vai fazer depois das aulas? Ou o que você vai fazer depois das aulas? Letra D. Porque se você chamasse o professor, ele explicaria novamente a matéria. Se você chamasse, você vai escrever assim, chamasse, você vai escrever assim, esse ou esse. Letra E, letra E, deixa eu fazer o D assim, chama-se de narrador aquele que conta a história, chama-se, não é chamasse, chama-se aquele que conta a história. Você vai escrever, chama-se ou chama-se ou chama-se. E letra F, a gente já vê essa letra F. A gente junto, a gente junto, a gente saúde, a gente policial, a gente de vigilância, a gente sanitário e a gente, somos nós, somos pessoas, a gente. A gente gosta de ouvir contação de histórias, a gente. Você acha que a gente ou você acha que é a gente? Gente, veja aí qual desses aí, responda a página. Página 32, envia uma foto para a Tia Adriana para fazer a correção. Quero ver quem acertou. Na página 33, tem aí o trecho de Alice, uma história para você ler aí um trecho, né, da história de Alice, você vai ler. Quando você lê na página 34, tem assim. Nessa parte da história, Alice manifesta um desejo. Ah, como eu gostaria de poder encolher com uma luneta. Observe a luneta ao lado e explique por que a Alice usa esse objeto como referência. Por que a Alice gosta de usar a luneta? Explique esse desejo da menina. Por que ela tem esse desejo tão grande de usar a luneta? Três, tem lá no texto. Alice espera que seus problemas se resolvam ou busca solucioná-los. Ela tenta resolver todos os problemas que aparecem, ela tenta solucionar. Explique com sua resposta um trechinho citado da história. Ela fica, como ela fica entediada, ela fica fazendo algo, como é essa história? Quatro, ao encontrar um frasco com o recado, beba-me, o que a menina faz? Qual dessas opções ela faz? Marca um X. E a questão cinco, não precisa vocês fazerem, tá bom? Depois não cheiro, vamos ver outra questão. A tia vai fazer um vídeo fase dois, pra não ficar muito longo esse, que já vai em dezesseis minutos, tá bom? Então, vão respondendo essa parte aí. A tia Adriana vai fazer outro vídeo, continuando aí. Vamos revisar aqueles outros conteúdos que tem e vamos responder a atividade. Então, façam esse daí, vídeo língua portuguesa um, e eu vou postar o número dois. Então, um beijo bem grande, já já estou de volta pra vocês. Tchau, meus amores! Não esqueça, assistiu os dois vídeos, responde e manda foto.